Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel Braga e este é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Primeiramente eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. A teoria do custo de oportunidade é fundamental para entender os fenômenos econômicos e, inclusive, já estava presente de forma implícita nas obras de grandes economistas, como nos trabalhos de Bastiat e de David Ricardo. Segundo o economista norte-americano Gregory Menkel, o custo de uma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Isso se chama de custo de oportunidade. Vamos entender melhor o que é custo de oportunidade por meio de um exemplo. Suponha que você dispõe de R$ 300 mil e está diante de duas opções. Primeira, fazer uma aplicação financeira com retorno de 0,6% ao mês. Segunda, adquirir um imóvel. Caso você escolha comprar um imóvel, renunciará o retorno da aplicação financeira, ou seja, do 0,6% ao mês. Porém, se você optar pela aplicação financeira, renunciará aos benefícios de ter um imóvel próprio. O que você deixou de ganhar escolhendo comprar um imóvel ou realizando uma aplicação financeira é chamado de custo de oportunidade. Esta condição de precisar decidir entre uma coisa e outra muitas vezes gera conflitos de decisão, que na economia são chamados de trade-offs. Um exemplo comum de trade-off que acarreta um custo de oportunidade é o seu tempo de descanso. Observe que quando você decide estudar mais horas para ampliar as chances de avançar profissionalmente, estará renunciando ao seu tempo de descanso e vice-versa. Observe que a economia está mais presente no nosso dia a dia do que imaginamos. A pergunta que devemos fazer para nós mesmos diante de uma escolha ou decisão é Qual o custo dessa decisão? Eu realmente preciso disso? Se realmente preciso, estou preparado para lidar com as consequências da minha escolha? Ao fazer esses tipos de questionamentos, você analisará o custo de oportunidade das suas decisões. Bom, este foi um resumo sobre o que é custo de oportunidade e sobre o que é trade-off. Se você gostou do presente vídeo, eu peço que você considere compartilhar este vídeo com seus amigos e ou se tornar membro do canal. Como membro do canal, você tem acesso a diversos benefícios. Para a realização do presente vídeo, foram utilizadas algumas referências, que estarão na descrição deste vídeo. Eu gostaria de agradecer os membros do canal por tornarem este projeto possível e agradecer você que me assistiu até aqui. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.